Quem ganhou no domingo passado, dia 23 de janeiro de 2022, já está recebendo hoje, quinta-feira, apenas 4 dias depois. Isso aí, você já confere juntinho comigo, a partir de agora, os ganhadores do Totolex Show. No Giro da Sorte, cada um levando 4 mil reais. O terceiro prêmio, 5 mil reais, foi para João Batista Alves de Lima, de Quixadá. Os 5 mil reais do segundo prêmio foram divididos para Márcio Rocha, de Calcaia, José Roberto de Souza, filho do Gene Baú e Francisco de Assis, de Boa Viagem. Chegou a hora da realização de sonhos, 200 mil reais para ele, Francisco Lennon Xavier de Souza, que é de Calcaia. Tudo bem, Lennon? Tudo bem, tudo ótimo. Como é que foi a emoção de ganhar 200 mil reais? Mas é inacreditável, né? Você fica surpreso, receber uma notícia dessa assim de repente, né? Você fica assim, fora de si. Você trabalha com o que? No momento eu estou autônomo, faço tudo, porque aparelho desempregado. Quanto tempo aí você demoraria para ganhar 200 mil reais trabalhando? Acho que muitos anos, né? Um bocado de tempo, viu? A partir de agora você vai parar aí para pensar, né? O que você vai fazer? Mas todo mundo tem um sonho, né? Meu sonho é terminar minha faculdade, né? Investir um imóvel próprio, casa própria e fazer esse dinheiro andar, investir. Como é que você imagina que vai ser sua vida daqui para frente? Ainda estou imaginando ainda, estou para acreditar ainda, viu? Vai continuar comprando? Vou, com certeza. Agora que eu vou comprar mesmo. É, pessoal, acreditei, né? Comprei, Toto Leg. Você também acredite, insista, persista, né? Compre que uma hora a sorte chega. É hora de mudança de vida para ele. Francisco Lennon Xavier de Souza, que é de Calcaia. Cheque aqui no valor de 200 mil reais. Parabéns, Lennon. Palmas que ele merece. Toto Leg. Toto Leg. Toto Leg. Toto Leg.